O espaço público que conta com uma quadra e uma pista de skate do conjunto Francisquine estão precisando de manutenção. A comunidade que mora próximo ao local conta que a prefeitura não está fazendo a manutenção. Essa quadra aqui, desde depois que se construíram, ela foi abandonada, irmão. Foi abandonada. Nós que vem aqui, nós que mora aqui, nós que tem que limpar, é cavalo. Tem aqui pra baixo, aqui é cheio de lixo. Hoje mesmo, sorte de vocês, que não vocês iam pegar os lixos aí, porque veio o caminhão com uma pá aí pra limpar, que não vocês iam pegar os lixos mesmo. Três por quatro, nós temos que ficar reclamando, porque esses matos aí ficam grandão. Pô, é o maior sacrifício pra nós, tem que ver que tem bicho. A prefeitura não está roçando aqui regularmente o local? Não, não está roçando regularmente não. Nós temos que ficar em cima, ligar, ligar direto. O que que entra na sua casa aqui de inseto? Aranha, até rato nós já encontramos, irmão. Nós, uma vez, na rua de cima ali, ó, a mulher achou uma cobra assim, ó, cobrinha. É rato, barato demais. E antigamente, quando eu vinha morar aqui, essas calçadinhas aqui, ó, é limpinha. Não tinha folha, nada. Era a maior coisa, a maior bonita do bairro. Agora foi tudo abandonado. O que que você acha que a prefeitura tem que fazer aqui pra deixar você mais satisfeito? Tipo, igual ele perguntou ali dos parquinhos aí, ó, esse parquinho aqui, ó, depois, é, tá tudo quebrado. Nós abriu os baús, tem as coisas que tá quebrado ali dentro, os contêineres, tá tudo destruído. Essas redes aí, se nós não fossem fazer uma vaquinha, não estaria ali, ó, é outra rede. Que não teria só o outro gol lá, vocês podem ir lá ver, podem filmar. Foi pago pra soldar tudinho, que a gente liga lá e eles não atendem, a gente entra em contato e só visualiza e não responde. E nós queríamos aí uma... Vamos dar uma ajuda aí pra nós no bairro, né? Pede pro prefeito pra que ele olhe com mais carinho aqui pra vocês e faça as melhorias aí. É, fazer mais uma limpeza aí pra nós, né, tá organizando aí. Até mesmo se puder, põe uma rede em cima aí pra nós, né, que quando a gente vai fazer uns torneios aí, é bola pro mato.